Se estiver pronto, eu já queria trazer aqui o Guga Almeida para a gente já conversar nessa manhã. Guga, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala e bom dia. Pois é, Daniel. Bom dia, bom dia, pessoal. Soube que ia falar contigo hoje, até vim aqui ao vivo no estúdio, viu? Olha só, a honra é minha. Obrigado pela presença aí, Guga. Aliás, o mercado aí todo preocupado aí. E a gente estava até falando aqui nos bastidores, antes de começar, falando aí que tem um risco aí de recessão. O mercado já está um pouquinho preocupado, uma recessão global. Você sente aí essa pressão? Como é que você analisa isso, Guga? Com certeza. Se a gente for olhar principalmente para os índices norte-americanos, a gente percebe que está num processo de correção. Existe espaço para ter uma correção ainda maior. Se nós olharmos para o patamar atual que os índices estão se encontrando e olharmos, por exemplo, ali para o período pré-Covid, qual era o nível de preço que as bolsas estavam trabalhando ali antes do Covid. A gente continua ainda num patamar acima. O que me faz acreditar assim, poxa, as bolsas têm espaço para corrigirem ainda mais. O ponto é que quando a gente teve o período de melhora, depois daquela queda, daquele movimento que nós tivemos ali do Covid, o movimento que nós tivemos de melhora, ele foi muito intenso, foi muito forte. Fez, por exemplo, quando a gente olha para a Nasdaq, praticamente dobrar de valor. E aí, quando a gente olha para esse movimento que se teve, a correção que nós estamos tendo agora, existem espaços, sim, para as bolsas corrigirem ainda mais. O que acontece? Muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, muitas pessoas que foram impactadas por influenciadores, ou até para isso a evolução desses ecossistemas de corretoras, porque se nós formos olhar, tu pega lá XP abrindo o mercado internacional, BTG abrindo o mercado internacional, surgimento da Avenue, comprada pelo Itaú, isso tudo foram empresas que se prepararam para lidar com esses ecossistemas e acaba que as pessoas físicas são mais impactadas e mais estimuladas a investirem no mercado lá fora. Então, tem muita gente que se posicionou lá fora, com uma cabeça, óbvio, de diversificação e está totalmente certo, mas talvez o timing não tenha sido muito positivo e estão sofrendo uma desvalorização bem expressiva na sua carteira e está preocupada se o mercado vai reagir rápido ou não. Eu, quando eu olho para a fotografia lá de fora, a minha expectativa é que não vá ter como reagir tão rápido assim o mercado lá fora. Posso ter enganado, pode ter uma surpresa, mas o que eu estou vendo é que o mercado vem se protegendo e cada vez que eleva os juros lá fora, aumenta ainda mais essa pressão vendedora. Me parece que o ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos ainda não chegou no fim. Agora, Guga, queria, com saudade dos seus gráficos, tem gráfico para mostrar para a gente? Tem gráfico, tem gráfico, se o pessoal compartilhar a minha tela aqui tem gráfico, sim. Aí. Ah, legal. Estamos com o mercado futuro aqui, deixa eu botar o nosso Ibovespa aqui. Pergunta, o que nós vamos ver aqui? Pode ser Ibovespa, Daniel? Pode, claro. Então, vamos aqui, entender um pouquinho do Ibovespa, entender um pouquinho do que eu tenho olhado, o que eu tenho falado aqui com o pessoal. Vou apagar aqui primeiro esses desenhos, até para a gente poder refazer essas marcações e entender o que podemos esperar para os mercados. Então, deixa eu voltar um pouco mais. Vamos lá. Se nós olharmos para o Brasil aqui, para a cotação do índice Ibovespa, sem estar dolarizado, sem estar ajustado à inflação, sem nada, olhando simplesmente cotação aqui do Ibovespa, nós estamos no mesmo patamar de preço que nós estávamos ali no período pré-Covid, pré-pandemia, onde a gente tinha uma expectativa, existia uma narrativa muito forte que o Brasil poderia, a Bolsa poderia chegar a 250 mil pontos, alguns analistas falavam, eu me lembro de algumas campanhas no Instagram, falando de Bolsa a 500 mil pontos, e o mercado fez algo completamente diferente. Isso passou aí dois anos, quase três anos já, dessa narrativa, dessa construção, nesse discurso. E o que eu estou enxergando agora, Daniel, o que a gente consegue tirar aqui de conclusão? Se nós olharmos, desde a metade de 2021, junho de 2021, nós estamos num processo de correção. O mercado vem corrigindo, vem desvalorizando, acredito eu que a gente tinha a chance de ter passado por uma correção mais forte, mais acentuada, eu acho que aqui na metade do nosso ano, desculpa, ali em junho, julho deste ano, a gente tinha uma chance muito grande de ter tido uma correção mais acelerada do nosso mercado. E aí a gente viu o quê? Que num momento de muita tensão, que eu acho que o mercado estava mais disposto a ter vendas, ou seja, aumentando ali um pouco a saída do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, a gente viu um movimento contrário, um movimento de força, um movimento de compra, onde, novamente, o player estrangeiro, ele volta a participar mais ativamente do nosso mercado. A gente viu a nossa cotação melhorar saindo da região abaixo de 100 mil pontos e voltando ali para a região dos 110, 115 mil pontos, que é onde nós estamos agora. Certo? Dentro dessa fotografia, óbvio que o cenário ficou mais otimista, ele ficou mais positivo, ele ficou mais propício para irmos buscar as cotações próximas da máxima histórica. E tenho certeza, Daniel, que se nós não estivéssemos agora nessa janela entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, provavelmente nossa cotação poderia estar mais alto ainda. A gente está aqui nessa região de 115, 120 mil pontos, mas a gente teria a chance de estar na nossa cotação para um patamar mais alto ainda. Óbvio que existe uma narrativa agora no presente em relação a se Lula ganhar ou se Jair Bolsonaro ganhar. Existe uma narrativa aqui no presente para cada uma delas. Só que quando eu olho para o movimento de curto prazo, eu fico muito confiante que o primeiro movimento pós a decisão das eleições tende a ser positivo. Não importa se for um ou se for outro, tende a ser positivo. Eu acho que o dinheiro na nossa bolsa ele ainda não está posicionado. Então tem muito espaço para que as pessoas que estão com dúvidas, com as incertezas, quando elas tiverem essa certeza, elas vão conseguir se posicionar. E aí isso vai trazer fluxo, isso vai trazer movimento para a nossa bolsa. Certo? Olhando para o momento de agora, eu tenho aqui o meu divisor de águas, Daniel. Neste momento, o meu divisor de águas para o Ibovespa... Opa, saiu aqui a minha marcação. Deixa eu marcar de novo. O meu divisor de águas aqui para o Ibovespa, neste momento, ele está na região de 119.500 pontos. Essa é a região que eu mais estou, assim, acompanhando agora no curto prazo. Acredito que se nós superarmos ela, nós vamos ver a bolsa indo buscar os 127.000 pontos. Então imagina, estaremos muito próximo da máxima histórica novamente. E aí, quando a gente fica muito próximo da máxima histórica, volta aquela torcida, volta aquele ânimo, volta aquela expectativa. Tendo passado eleições, poxa, fica mais fácil de olharmos para as máximas históricas. Mesmo que lá fora a narrativa sobre a recessão vai aumentar, a narrativa sobre a questão de juros continua aumentando, a preocupação em relação à inflação continua muito forte. Mesmo com toda essa narrativa lá fora, eu consigo enxergar esse cenário aqui mais otimista para o Brasil. E se, obviamente, se a nossa bolsa escorregar, se a nossa bolsa começar a cair, o nível que a gente tem que ficar acompanhando aqui com um pouco mais de preocupação é o nível dos 111.700 pontos. Aquela região ali é uma região bem importante que, dependendo de como a gente vai voltar para lá, se a gente vier a voltar para lá, vai abrir novamente uma janela de oportunidade, desde que não seja muito forte, com um evento muito pontual, muito específico, porque tem muitos eventos que possam vir a acontecer aí no nosso mundo. Não posso esquecer ainda também da questão que nós temos lá uma guerra rolando lá entre Ucrânia e Rússia. É bem lembrado, viu, Guga? Tem muita coisa acontecendo. É eleição, é guerra. Ô, meu Deus, vamos lá. Inflação, recessão. É, não, tem que estar tudo. O pessoal resolveu... Europa. É, resolveu fazer tudo esse ano, assim, só para deixar tudo tranquilo para a gente. Queria trazer para você um assunto que você falou com o Felipe ontem, mas que eu acho que vale a pena a gente falar novamente. Vou mostrar aqui o meu mapa aqui, o meu gráfico, o meu monitor do mercado dos negativos. Queria mostrar aqui Cozã, que caiu forte 7,51% e também destacar Vale, que caiu 2,01%. Guga, você falou sobre isso ontem, mas eu acho que vale a pena a gente abordar essa questão, porque nós tivemos aí uma compra por parte da Cozã, mas parece, não sei se o mercado gostou, se o mercado achou bacana essa compra. Como é que você analisa essa situação? Ó, parece que o mercado não gostou muito, né, senão nós não teríamos tido aqui essa correção que já está acumulando, se nós olharmos aqui, nesses últimos dias, essa correção ela já está acumulando, deixa eu ver aqui, nós saímos da região de R$19,15 de Cozã e estamos agora na região de R$15,40. Então caiu aí 25%, em torno de 25% a cotação de Cozã. Então o mercado não vem gostando, isso foi nos últimos cinco pregões, não vem gostando do movimento. Para mim, a região mais importante é a região dos R$16,40, abaixo da região dos R$16,40, a gente entra numa janela mais negativa mesmo, o mercado fica mais pessimista, ele acelera seus processos de venda, acelera seu processo de realização de posição e aí nós podemos ver a Cozã podendo chegar aqui a patamares bem mais baixos se esse fluxo continuar da maneira como está. E aí os patamares bem mais baixos que eu falo, só para que a gente possa ter uma noção, não duvido de poder chegar lá na região dos R$13,40. Então tem ainda espaço para continuar essa correção. Ontem nós vimos um movimento bem intenso, a Cozã abre ontem com um gap de baixa, vai fechar o gap logo depois da abertura, na parte da manhã e acelera o seu movimento depois no final do dia fechando próximo das mínimas. Então é um movimento que mostra realização de posição, é um movimento que mostra que de fato os investidores não gostaram dessa movimentação pelo menos no curto prazo em relação ao movimento da Cozã e Vale. Guga, tem uma pergunta aqui para você no chat, o Alex Vale, ele pergunta o seguinte, bom dia Guga, os estrangeiros tendem a se posicionar no Brasil correndo maior risco em troca de um maior retorno? Sim, sim, qual o nome, pode repetir o nome do... É Alex Vale. Alex Vale, bom dia Alex Vale. Bom, havendo espaço para um maior retorno, sim. O que eu enxergo agora no curto prazo que me chama bastante atenção? E é o que eu venho falando no Morning News aqui com vocês, eu não consigo enxergar grandes upsides. O que é um grande upside na Bolsa? Poxa, eu para mim, para as pessoas estarem estimuladas a tomar risco mesmo e a gente conseguir enxergar aquelas tendências, porque o investidor estrangeiro precisa de uma tendência que dure mais... que ela tenha grande valorização em preço, mas também em tempo. Até porque as posições dos estrangeiros são muito grandes e para que eles consigam se posicionar no nosso mercado leva tempo. Ele não consegue montar uma posição em uma manhã, por exemplo. Ele vai fazendo o preço médio ao longo do dia. As posições são muito grandes. Nosso mercado ainda é muito pequenininho comparado com o mercado lá fora. Então, eles precisam de grandes transformações, grandes movimentações. Então, quando eu olho para investidores estrangeiros, eles precisam enxergar um grande upside para o Brasil. Então, hoje eu não consigo enxergar um grande upside. E para mim, um estímulo de um grande upside, uma potencial valorização do mercado, tem que ser de pelo menos três vezes o que a gente enxerga em renda fixa. Então, na minha opinião, é meio que uma fórmula de bolo que me ajuda a raciocinar se eu tenho muito risco frente ao retorno ou não em um determinado momento. E aí, tirando alguns ativos que tiveram desvalorização, o setor de varejo que sofreu bastante, que tem um repique, pode acontecer uma movimentação três, quatro vezes o tamanho do que a gente tem em renda fixa. Os outros mercados eu não consigo enxergar, os outros setores eu não consigo enxergar tanto potencial assim de valorização. Se eu não consigo enxergar tanto potencial de valorização, eu fico imaginando assim, puxa, cara, não tenho tanto upside aqui. Então, o investidor estrangeiro, ele vem buscar maior retorno aqui no Brasil, obviamente, assumindo o maior risco. E ele faz também, Brasil vai ser um pedacinho do seu portfólio. Então, ele vai colocar menos recurso e vai ter um retorno maior que vai compensar daqui a pouco a falta de retorno que ele tem em algum outro mercado. E querendo ou não, com todo o movimento que aconteceu esse ano de guerra, Rússia, invadindo Ucrânia, toda mudança de percepção de risco também desses países e tudo mais, o Brasil acaba se beneficiando. Então, tem espaço para dinheiro vir para cá, dinheiro que não estaria vindo antes, mas com essa mudança de cenário, com essa mudança de contexto, esse dinheiro volta, esse dinheiro acaba vindo para cá. Então, também a gente está se beneficiando, acho que muito também do nosso mercado não está sofrendo também tanta correção como outros mercados estão sofrendo, vem também dessa mudança de percepção de risco de mundo e toda essa mudança, essa movimentação do dinheiro ao redor do mundo. Então, olhando por esse ângulo, justifica também muito do nosso movimento aqui. Agora, aquele pensamento do tipo, poxa, será que se nós tomarmos uma posição hoje de Brasil, daqui a cinco anos a gente vai estar numa posição melhor do que a gente está aqui hoje, será que os ativos vão estar mais valorizados do que está aqui hoje? Poxa, tem uma incógnita muito grande, até porque a gente está vivenciando novamente uma taxa de juros no mundo mais alta do que a gente vivia anteriormente, o que traz desafios novos, o que deixa mais caro todo o processo de investimento no mundo todo e isso tende a o quê? A frear um pouco aquele crescimento a qualquer custo que a gente via anteriormente e que claro, quando a gente vai medindo e percebendo crescimento, 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 a tendência dos ativos é em se valorizar, mas neste momento, nessa janela que nós estamos vivendo, custo do dinheiro mais caro, a gente tem que se perguntar, será que os movimentos não são cada vez mais pontuais, pelo menos por agora e com menos, com a menor expectativa de uma grande tendência? Eu acredito que sim, então acho que os movimentos vão ser cada vez mais pontuais, as oportunidades serão cada vez mais pontuais, mas elas não vão se sustentar por muito tempo. Um exercício bacana de se fazer, não acredito que possa acontecer um movimento de uma grande correção como foi de 2011, 2010 até 2016, mas é bom a gente olhar essa janela de tempo, principalmente aqui para o Brasil, porque a gente vai perceber que tinha janelas de alta de 30, 40% da cotação, por exemplo, do nosso índice, depois o mercado desvalorizava tudo de novo. Então eram momentos bem voláteis que o mercado não crescia, passava por uma correção, mas tinham janelas de oportunidades muito pontuais, muito interessantes que dava para fazer muito dinheiro. Poxa, não é todo dia que a gente tem um Guga Almeida para fazer uma análise dessa ao vivo aqui. Olha, se você gostou, já deixa o like aí, porque o Guga é o Guga. Valeu, Guga. Um abraço para você, por favor, agora que eu estou aqui sozinho esse mês, você está convidado para ver todos os dias. Boa, boa. Todos os dias é seu espaço. Está jóia, está jóia. Um abraço, Guga. Valeu, gente, um abraço, bom dia, bons negócios. Valeu para nós.